Opa, volto já, volto já Eu fechei o seu imbecil Não, não, se demorar mais eu vou jogar Forona Você joga Forona, irmão? Forona é mó difícil É fácil demais, mano Dá, o Deus me livre, mano É difícil da porra Quando eu aprendi os macetes e tudo Aprende eu vou ficar fazendo assim, mano Mano, eu tô há anos tentando jogar esse jogo, velho Fui na BGS uma vez só pra tentar aprender a jogar esse jogo, mano Profissional aí não aprendi, mano Se eu fizer algumas aulas de graça pra ti, Forona Nossa, preciso, mano Preciso, porque porra Eu tenho um jogo de graça e não sei jogar, mano Tu tem ele baixado aí ou ainda vai igual? Não, tem que baixar, tem que baixar, tem que baixar O quê? Baixar o quê? Baixar aí que amanhã a gente joga, mano Baixar o quê? Olha, pra amanhã eu não prometo nada, mas sábado dá Baixar o quê? Pra amanhã eu não prometo nada, mas sábado dá pra jogar Forona Aí eu topo, pra sábado Cara, ele saiu? Mas você já tá aqui, velho Convidei Ah, preocupa não que ainda tá trocando partida, vai demorar Deixa eu expor, sai ele e aí vai combinar Nice É, só vou bloquear você, peraí Calma aí, eu saí da sala Todo mundo vai pro grupo do... Eu vou sair da sala, vou convidar todo mundo, vai Porque eu sou level mais alto, às vezes você vai ter por isso O level tá bugando também Vai No caso, você é desumilde Já tô aqui Já entrei Entrou É, o Vinicius não conseguiu convidar Não sei por que você me convidou Entra aqui, Vinicius, deixa eu tentar convidar ele Não, tá não Deixa eu tentar convidar ele Não dá pra me convidar o Vinicius Este amigo está offline Ah, tá O Vinicius saiu Ah, o Vinicius entrou aqui, porra Só falta o Dom, convido o viado Tá aí, já Tá aí, então bora É, mas é a primeira vez que ele bota saque É, eu tava indo direto, Beto Royal É, filho Bota duplas, pô Maldade, maldade Ah, tá, pô Que delícia Nossa, lembrou da minha fã agora Tá bom Tava velho, né Céu Tezão Maldade Tezão Tezão, tezão Tezão brabo Jura, hein, vás Fá aqui bem da hora, o Remix Remix bem de boa a sua visão Tá ligado, meu truta Delícia, meu Meu consagrado Não, se demorar mais Eu vou jogar farola Não é aí Aí, ó Acho que vai, acho que vai Acho que vai, hein, mano Confia no verdadeiro Buscando mais jogadores Mas foi em 93 Porque é saque, né, doidão É saque, Dom É menos gente Só 100 Só 100 no saque Ai, caralho Doidão está certo Vocês foram refutados Não falei nada, cara Eu também não Vocês têm o jogo completo ou não, né Do que? Não Caralho, vocês são muito pobres É muito caro, tio Não tenho dinheiro, eu sou pobre É muito pobre, mano Puta que pariu Eu sei Eu sou pobre, mano Opa, apareceu o mapa Aê, Verdansky Muito, muito grande Ele já tinha aparecido faz tempo Ele já apareceu agora Puta que jogo bugado, velho Eu nem olhei Eu só tô aqui olhando aqui Puta que jogo bugado, velho Verdansky Porque tem muitos mapas, né, mano Esse jogo tem muitos mapas Nossa, demais Esse jogo, o que impressiona dele são os mapas Porque são muitos Muitas diversidades Jogou grátis É, né Deve ser, mano Porque eu sou level muito alto, velho Eu tô com 3 pessoas de level mais baixo Deve ser isso, velho Eu levou 40, eu jogava com o povo Eu levou 150, velho Eu tô louco Não, porque é level 40 Não, aí é Eu acho que é por causa dele, mano É o único bagulho que eu peço É isso, velho Não tenho ideia, mano O jogo morreu, velho Quem matou o joguinho? O jogo morreu Se der nao 40, eu valo Nossa, calma Beleza, aí vai Nós vai trio já Que o Dom, o Kawa O Ginnud tá chegando também pra jogar Por isso que eu perguntei Se vocês tem um jogo completo É, falou Eu vou tocar no T-League, mano Fechou Falou, acerto, velho Até amanhã Eu não tenho pa... Até amanhã É... Sai com o grupo aí E bota o trio Calma Não, o Dom é bugado Não, calma, calma, calma Deixa o Vini sair E aí nós bota trio aqui Ele vai sair mesmo? Ou expulsa o Vini Vai, expulsa o Vini Demora da porra Ah, já saiu pra mim Não, ele saiu pra mim Pra mim ele tá offline Mas tá no grupo Aí saiu Saiu O trio foi, mas tu entrou com o Matheus aqui Peraí, peraí Saiu com o grupo Peraí É, eu também saí É Entrei O Dom saiu do grupo pra mim Não, o Dom tá aqui É... O Dom saiu É, o Dom saiu Ah, é o Dom que saiu Puta É Pixe, é muito burro, mano Não é, velho Arrombado Ah, quarteto não vai, mano Acho quarteto não vai, velho Mas vamos tentar Ele tá falando no jogo, não tá? Tá Só que você vai ficar muito bugado no jogo Ele joga... Ele joga no PS? Eu sei, eu já tô fazendo isso Ah, vamos tentar um saque Mais safe Mais rápido Qual é o link dele no PS mesmo? Então ele tá off-line no PS4 Que? Não, tipo assim Não, não Não, não Isso aí é só botar o... Não é isso, não Não, pra mim ele me tirou dos amigos do PS4 Não tem um comigo, mano, do PS4 Ah, não, achei Sim, ele tá, ó Só botando um perturber Mano, acho que foi, hein Foi, foi, foi Mano, o moleque tava bugado Não, é o Vini que é bugado Era o Vini que tava bugado Caralho, moleque é bugado demais Safe Coisa mesmo Na verdade não Ele pegou... Ele compra coisa no jogo Ele comprou a quarta e a quinta temporada E a sexta também Ah, então ele tem o passo E aí, Matheus, mano Quantos anos, velho? Caralho Diazinho do GTA Não tenho nem instalado mais Salve E aí, mano Foi mal o Dan Eu não achei que tava de passagem Era que ele puxou trio Saudades de você chamar o Dom de Dan Ai, cara Eu mando pra ele Eu mando pra ele Eu acho Eu tenho o Matheus com o amigo ainda Ué, não puxaram o Arzani Por que seus cachorros? Não, porque não tava funcionando o Arzani pra gente Mas era o Vini que tava bugado Amigo nosso Eu tô na próxima Vocês puxam Ah, não, velho Eu quero palhaçar, velho Eu quero ver o Matheus Me dando bronca, velho Mãe, engraçado Mãe, mata E ruim ao mesmo tempo Saudade, mano Querem comer Eu botei a porra do GTA Pra baixar aqui agora de novo Mas tá Mas dá Aqui no saco dá Não sei porquê Ô, Matheus, velho Tô viciado de usar o Uzi O Uzi Tô viciando na Viu A por queira Usar o P7 e o P5 Não, o P7 eu tava jogando direto Tá, levou 47, sei lá Valeu, valeu Quem é o líder? Quem é o líder? O líder ele escolhe onde se cair Sou eu não, hein Já jogou o saco, Dom? Direto Sou eu É dizer, quem? Peraí, você tá falando Dom, Dom Aí fodeu Dom Dom, Dom, Dom Só lembra a música do Pedrinho Pô, pior que o Cryo cai gente direto agora, né? Foda-se, Bora, Cryo Vamos matar, nego Fechou O Cryo tá caindo muito nego, velho Calma Agora É Mano, vou te falar Nunca entrei Na estação Beleza Negos Negos O da hora aqui é matar povo, mano Procura nego e mata Demorou Mas avisa Então Mata no nego É assim que ganha É saco Que puta Que pariu Matheus, caralho Cacete, velho Tá louco Porra que Matheus Puta merda, velho O cara ali mata Assim de boa De nada Puta merda, velho Tem cara ali Tem cara ali Tem cara ali Eu marquei Ué Se vocês acharem Caçada Pegue aí Coisa É Preciso de escudo agora Né, seu arrombado Eu tô com balão de pote Foda-se Usei Sem querer Mas usei Eu falando agora Voltei agora Pra falar É Caixa de munição Aqui É, eu também tô Vindo É cara Aqui Já levei Cara ruim Também ruim Do seu jeito E tem cara aqui Tem Turra e tá aqui Né Caralho Cê pegou meu bagulho Cachorro do caralho Eu não vou botar o cara que tem dinheiro lá Tô indo com você, Matheus Ah, mano Que arrombado o campeonato Tem posição? Mano, não vão na ponte Tem três caras campeonato na ponte Tá Ele vai pegar de um jeito Tem alguém que tá com áudio chiado aí Eu também tô vindo Eu também tô vindo Caralho, todo mundo Caralho, todo mundo O que nós é muito bom Eita, porra Vamos ajudar os nossos caras Bora, Matheus Eita, morreram Vamos por cima Vamos por cima Vamos por cima, cara Os caras tão campeonato muito aqui, tá? Derrubei um, tem outro Derrubei Macei Tão atendendo de mim Não sei de onde Não sei de onde eu tô tomando bala, cara Opa Tomei de novo Não pegou Ai Salva aqui, Matheus Salva aqui, Matheus Salva aqui, Matheus Peraí, peraí Ai, ai, ai Alguém quer me salvar, mas Só perguntando mesmo Derrubei dois aqui Tem um cara aqui, tem um cara aqui Embaixo aqui, embaixo aqui Embaixo, embaixo, embaixo Marquei ele, marquei ele Tomei Snipe pano Tem mais Tem mais aqui, embaixo Obrigado Tomei Eu vou fazer, tem um cara Snipe pano Puta Ah, se mata, velho Nossa Achei, 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 achei Achei, o cara tá snipando O cara tá mó alto Eu vou pular em cima do cara Snipe pano Sim, eu vi ele Tá na torre Ah, dá pra matar ele E pegar o dinheiro ainda Eu vou jogar drone pain nele Quando eu nascer Demorou Ah Ah Não tá gemendo ainda Ô real Sou eu, foi mal Tu nunca conhecia o Tu nunca conhecia o Dampal antes, né Acho que nem me conhece, não Mano, cadê o cara? Mano, a gente foi renderizado, velho Eu tô voltando pra lá, mano Ah, nossa Tem gente aí com vocês já Ei Tão me matando no ar, pera Puta aí Tá bom Dá não pra mim aí, Fê mal Comit, mano My bad Caralho, cê já morreu Mano, nós é muito bom, velho Caralho, cês nem nascer e morreram Puta, onde cês morreram, mano? Eu tô, eu tô nascido aqui, mano Mas, tô perdidaço Tentar chegar perto do Dampal ali Dampal, tem cara na minha esquerda Cara na minha esquerda Esquerda, então é a minha direita, tá? Marca a posição Tá Nessa área aqui Vamos sniper esses otários Chegando aqui Demorou Estádio é foda, velho Dom morreu aqui Ninguém perto Safe, por enquanto Mano, o cara de sniper tava na onde, velho? Não sei Mano Não, não fala com você Então fala com você Não, não Ali, 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 ali Tá indo pra cá Eu morri Deixa eu finalizar com a sniper Nossa, foi mal My bad My bad Opa, tem um minuto tiro Ali, 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 ali Ali, 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 ali É ali onde eu marquei Ali, onde eu marquei Ah, sim Tirei o escudo Muito fodido Aqui, ó Ah, mano Qual foi? Não, justo, tiro Deu esse Sei lá Faça a mínima ideia Que isso é cadastro Eu tô tiro, vindo Sim, achei Pra cá Se eu ver o tiro Eu lanço bomba Tava alto, não tava? É, temos um DCMT, mano Alguém tem Aqui Tem mais, tem mais, tem mais Tem mais aqui, tem mais aqui Ah, na frente tem mais, hein Na frente tem mais Cuidado Nossa, snap para eu Snap para eu Ó o cara ali, ó Deixa ele marcado Tá vindo em mim, tá vindo em mim Tá vindo em mim Tem um aqui Tem mais um Só que eu matei Tem um lado do outro lado, mano Nem vale a pena vir Nem vale a pena Tem um lado do outro lado, velho Ele tá revivendo o amigo, mano O que faremos, Matheus Tá aqui na frente Ai Puta merda, esqueci do smacker Tem um cara Vindo à esquerda, 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 esquerda Tem um cara vindo pela esquerda Olha aqui Derrubei um Mãe fudida, mãe fudida Ah, mano Derrubei o cara ainda Ó, mataram pra mim Nossa, eu tipo Eu esfolei demais Esse trio desses caras aí Derrubei um na sniper E o escudo do cara Que derrubou vocês Que boi, mano Jogou a final Mano, a gente tem que ficar junto, velho A gente tá dando muito separado Ah, mas em campo aberto é foda Cai lá onde o Dom tá Deixa Deixa, deixa Aí é foda Cai aonde Vamos cair no meio da puta toda Da porra Tô com o Matheus Sem escudo Derrubei Boa Finalizado Tem mais Tem muito mais aqui, velho Tem um amigo ali, ó O meu ping azul Olhando Achei Moçada no NPM Tetei uma balinha nele Não Tem outro cara ali, ó Derrubei Tetei bala Derrubei Nossa, God O cara ainda tá ali Finaliza pra mim que eu não tenho visão Ah, então já era Valeu Tá morto Tá morto, todo mundo aqui tá morto Dinheiro pra nós Pega lá Sniper Vou sniper Melhor Dinheiro Mano, tinha uma equipe pra cá, mais ou menos Vocês tão atirando aí? Vocês tão vendo? Não, 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 não tô vendo E não sei de onde tá Nossa, muito dinheiro aqui, mano Deixa eu pegar Peguei tudo Dinheiro pra cacete Não a gente tá, viado Opa Tira aqui Em cima de mim aqui, galera Em cima de mim aqui, ó Ah, tô vendo Tiração Tô vendo Atrás de mim, atrás de mim Atrás de mim Não sei de onde Achei, achei, achei Em cima do estádio Nossa, minha posta tinha Nossa, mano, tá subindo, velho Caralho, que filha da Morri de sniper, mano Eu roubei um ali Gods e manito Ah, finalizou Boa Beleza Você matou o cara que tava subindo aí, mano? Hein, Matheus, você matou? Tinha um cara subindo aí Não, ele não subiu Não subiu, certeza? É, porque ele me matou E tava subindo a escada Então beleza Tô tomando tiro das costas Puta que pariu Ah, vai acabar, pô Dez segundos Acabou, acabou Acabou, acabou Já errei Puxa, consegui morrer no último segundo Ele queda ainda Você aqui do meu lado, de dessa? Mano, que barulheira, velho Tô ouvindo muito baixo o jogo, velho Se alguém tá tomando um ventilador na cara, velho Mano Boa, Dom Ai, caralho Pediado, pior que eu derrubei o cara pra cacete Só que eu não consegui finalizar, velho Não, normal Pega mais dinheiro que já Carreguei a grana Eu odeio tretar em campo aberto, mano Também Esse tretar em campo aberto não é comigo, mano Não tem cobertura, velho Não tem cobertura nenhuma, só por É, horrível Oxe, naquele campo aberto ali eu derrubei Foi... Foi três Só tô só mais um quando do outro lado tava o sniper lá Tem que ter visão de ninja, não é pra mim não, mano E ó, eu derrubei Não, saque não, saque não, saque não, saque não Sem saque? Tá Sem saque, sem saque Mano, em partida, em partida, em partida Battle Royale eu não uso o sniper não, mano Prefiro usar a minha luzinha mesmo Galera, eu vou ter que fazer o seguinte Com essa nova snap Vou ter que fazer o seguinte Com a high tech? Eu vou quitar, beleza? Vou ter que quitar, vou ter que quitar Beleza, tem um cara me chamando Desculpa aí, desculpa aí Tem um cara me chamando E aí eu prometi que ia treinar com ele Fica, fica pra amanhã Amanhã a gente continua jogando Porque amanhã ele vai voltar pra faculdade E aí amanhã eu tô on Demorou? Vocês quiserem gostar Eu ia treinar com ele, eu prometi E aí o moleque vai ficar bravo Porque amanhã ele tem aula Então valeu, galera Valeu pela gameplay de hoje Falou pra vocês Falou Tá pô Meu jogo fechou a copa Eu que saí, eu que saí Vou sair aqui da parte Perdoa aí, mano Perdoa mesmo Tem que treinar com ele Aí é foda Falou pra vocês aí Bom jogo Salve, salve meu bebê Sai lá da gameplay dos caras Aê caralho Agora sim Nossa, sentiu o tesão da porra Que isso Eu tô ligado Eu tô ligado Que não faz um jogo, né Mano, mano Eu tava jogando com os caras Fala Eu tava jogando com os caras Aí eu saí Falei que ia jogar com o bebê Pra treinar com ele Aí eu falei Ah, meu bebê tá on Que eu vou danar a Tim, né Mano Pra jogar com a minha bebê Com a minha namo namo Mano, não sei Vamos mandar mensagem aqui pro Shinobi Apesar que Shinobi não tem o multiplayer, né Ah, mano, eu não tenho jogo, porra É Você quer jogar o multiplayer? Lógico Quero pra ameaçar, mano Filho de Deus Então vambora Filho de Nazaré Vambora, tio-fio Pera aí Você que é o líder, né Sou eu que sou o líder? Você que é o líder, carai Sou eu que sou o líder Você que é o líder Você que é o líder Eu tô Eu tô Arrumando uns negocinho aqui também, pronto, já arrumei Não, já arrumei Não, já arrumei Não, já arrumei A bola Meu bebê Vou pá Não, tem que pá a MP7 Que eu falei que é um MP7 Não, eu quero pá essa PKM aqui pra ver o que ela tem de bom A PKM? A PKM? Essa arma que eu tô na mão Você tá vendo a live do Antoala? Tô, tô vendo a live do Alan e você tá em live, viu, bebê? Que ótimo, eu gosto assim Gostar assim, com putaria leve O Matinho só é ruim, hein É, tem mais Mano, eu vou jogar com a OG, depois eu jogo com a outra É, né, também achei Não passa essa desgraça de arma Pô, minha teta tá mó dura Deixa acesa, deixa acesa que meu olho tá doendo Jesus Christ Você ouviu o que eu falei, Tchola? Não, eu não ouvi não, ficou tudo mudo O que que você falou, viado? O que que você falou, piranha? Falei que o seu microfone tá dando mó interferência, tá meio zoado Sério? Sério? Vamo lá Zona de conflito Ainda tá, mano? Matem os seus inimigos Não, acho que não Tô falando alguma coisa Tô falando alguma coisa Tô falando alguma coisa Tô falando alguma coisa Falei que eu tô esperando Olha, pegou esse foto A gente está perdendo um pouco, esse é o meu amigo na porta. Chutando com pressão. O que está com a zona está em frente? Caralho, os de granada em frente a área, mano. Molotov, caralho. Zona de conflito perdida. Tem um cara lá na frente. Tem um cara lá na frente, viado, onde eu tô atirando. Morreu já, cara. Morreu? Morri. Morreu. Morreu, morreu, morreu. . Vamos lá! Zona de conflito Zona de conflito O cara tinha gente no PG no trança O cara jogou um RPG O cara tinha gente no PG não franja Eu vi um barulho de sol Eu tenho que entrar Tem que entrar Fragmentação lançada Fragmentação lançada Fragmentação lançada Digite F git Fragmentação 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 Granada é lançada No Tem maluco de PKN lá da puta que pariu. PKN é desgraça, né, mano? O cantinho aqui, Dano, o cantinho aqui, ó, o filho da puta. É, não tô indo pro outro lado. É, o cara ganha de 4. Lógico. Porque o maluco tem 2 kills. 2 kills só. Ah, não é o kill que importa, né, mano? Valeu. Tá, vou dar a volta, mano. Não dá pra caramontuação aí, não. Caralho. O cara tá tudo amontoado aí, ó. Vai tudo com a volta. 10 kills. 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 Oruma. Morreu os dois. Valeu. . . . . . . Não é, você está recarregando Conta, costa, costa, costa Ó, esquerda Pô, caralho, é avião, essa puta Ah, eu tava cedo aqui Tá morto Estão tudo amontoado no mesmo canto. É uma super parada. Ficar fazendo isso os caras ganham. Estão tudo amando. Estão tudo amoning pelo que está fazendo. Estão tudo amando. Estão tudo amando. Estão tudo amando. Estão tudo amando. Eu fiquei só atualizando o conflito, que pra onde eu ia acabar, eu ia acabar. É louco. Valeu. Toda vez que eu ia pro lugar, aparecia zona de conflito que onde eu tava. Ia, um é shot, um aqui. Ó, o cara ficou negativo, mas fez o objetivo, é isso aí. Puta que pariu. Cara, o cara ficou negativo. Tô tomando negativo, mano. Você é louco, mas fez o objetivo. Puta que pariu. Cara, ô, eu joguei muito de AUG, né mano? AUG gostosinho. Jogou, viado, jogou. É a do passe, mano. Você colocou extensor de coisa? É a do passe, não, é a do passe. Ah, mas mesmo com o passe, você pode mudar ela. Não, mas não mudei nada, não mudei nada. Entendeu? A gente quitar, botei a bichinha pra amarrar. E foi embora. Nossa, ela tá delicinha, velho. Tá delicinha. Primeira vez que eu joguei com ela. Tava na vontade de jogar com ela. E ela tá com extensor. Ela tá com... Um 30. Tá considerando o acessório aqui. Só com 70, não. Qual tá nova, velho? Mas a AUG tá transante, mano. Tá transante. Vamos ver comigo então, gato. E aí eu vou, fácil. Eu vou fácil. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Ai, nossa. Só porque eu sou piranha. Eu sou piranha, porra. Eu sou piranha. Eu sou piranha. Eu sou piranha. Eu sou piranha. Ah, mano. Minha salada morreu. Minha salada morreu. Ixi, não me perdoa, mano. Esse candidato a prefeito do cara mais picareta da cidade é um cara sério. Talvez ele não seja tão sério quanto você pense, né? Começa a achar isso. É. Aqui vai ter só porrada mesmo, porque eu não... Vou até jogar de cara, porque aqui eu não vou conseguir tirar distância. Eu vou ficar plantado. Nossa, lá em cima, velho. Já tomei. Vamos a zona de conflito. Tomei o negócio de bom. Eu tava conversa. Eu tava conversa. Eu tava conversa. É louco. Que louco. Que louco, filho. Que louco, meu! Eu não sei tão gracioso, eu não sei nem mais ficar de mano. Entrei! Ô, que Tiago! Não sei! Não sei! Vem carregando! Eu me acertou agora, velho. Ah, eu ia finalizar, mano. É. Legal! É. Na hora em cima, velho. É. A gente vai tomar um tiro Carregado, você deu lugar para mim? Cacado Encarregado, preciso de reconhecimento, também em câmbio Nossa Nossa, mano, o moleque nem da casa não importa O gás é um safado pra morrer O inimigo tomou a zona de confusas Tem uma trás, não, não, não parei Deu em cima, deu em cima Eu vi, eu vi, eu vi Tô recarregando, tô recarregando Vou morrer, vou morrer Tomei! Ah, meu Deus! Tive um da porta, cara. Fui muito zoado, mano. Tomei guardar aquilo não. Tomei de novo. Guardando na caverna. Aí! Não dá nem tempo. Tô sempre um porno que vai morrer primeiro. Puta que pariu, mano. Não falo isso não, mano. Pois de cima matei os dois. Vai lá. Vai lá. Morre. Tem um... O inimigo tá com a zona de conflito. Vai. 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 Não, mas também o meme, isso sim. Falei, está louco também até mesmo. Ah... Estava tão bom. Flash a eles, mano. Flash a eles, confusão na cara. Falhou porque embangou. Inimigo está com a zona de conflito. Está enfileirando os negros. Está em pano, arrombado. Dentro do bomb, dentro do bomb. É, do bomb. Não tinha de falar do bomb. Estou jogando CF, caralho. Peguei os carros. Levei do carro, levei do carro. Tá bom. Eu desci, mas já é. Caralho, se eu soubesse subindo essa porra. Estou recarregando. Peguei um. Peguei o outro. Tem um na casa. Tem dois embaixo aí, mano. Peguei o de cima da casa. Peguei o de cima. Nossa, tomei de algum lugar aí. Vai ter costa, hein, mano. Costa, 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 costa. Já tem, já tem. . Nossa, eu tenho que ir pra lá no fim. Olha esse nojento Costinha Falou pessoal, valeu Graças, tava longe, essa porra pegou, se foder, mano Pô, tem um cara dentro Vou puxar em vocês aí Tem um aqui na direita Tem um aqui na direita Na porta da governor A gente tá com as horas de conflito Pira, hein Ó, deu, acosta É, na casa Vai pegar vocês costas aí Peraí que eu vou pegar ele Peguei um, mas tem um aqui na igreja Peguei, peguei, peguei Tem mais costas Peguei, peguei Tuba Zona de conflito, pedido Nossa, eu pulei na frente do cara Vai se morrer também Vai se foder É, morrer na minha frente Eu moro Ó, tá vindo tudo aí, ó Cerdinho aí Eles tão subindo um túnel aqui, véi Ó, tá vindo Vá, liu, salvo Inimigo da entrada da caverna O jogo metrolou pra cara Não, não quero chave não Quanto tem, nós é que é apaixonado Recarregando Nosso costas aí, caldo, caldo, caldo Peguei Vamos na esquerda Morreu, na esquerda Vai, dá pra pegar na zona e ganha esse jogo Ganhamos, ganhamos Acabou GG, time jogou bem, hein, mano Cê é louco Essa é a team, essa é a team Aqui é o jogador Aqui é essa é a team, cara Esse é o manjador Esse é o manjador também Olha, o cara levou geral Cê é louco Mas não para, meu frag Não para, meu frag Caralho Minha teta tá dura Não para, o frag do pai, né Não para Não para, o frag do pai O frag do pai tá como? Cê é louco Vou até mijar aqui Vai, vai tá louco pra mijar Cê é louco Cê é louco Arruma aí, arruma aí Cê jogou bem, hein, viado Cê tá jogando bem Tô gostando, tô gostando Deixa eu mijar, peraí Vai, tá faloso Faloso demais Tchau, tchau 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 Inimigo perto, toma um chão de alto Estamos controlando a zona do Sandro Estão 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 atirando! Jogando de bem! Jogando o concussão! E aí, Karu! O conflito compensa! Tomamos a zona de conflito! O conflito compensa! O conflito compensa! O conflito compensa! Estou recarregando! Estamos controlando a zona de conflito! Estou recarregando! Jogando o concussão! Perada avançada! Estou recarregando! Jogando o concussão! O conflito compensa! O inimigo no cadeiro de obra! O inimigo tomou a zona de conflito! Tá de 12, filho da puta O inimigo do prédio destruído O inimigo capturou a zona de conflito A zona de conflito é contestada A zona de conflito é contestada Tô recarregando O inimigo capturou a zona de conflito O inimigo capturou a zona de conflito O inimigo capturou a zona de conflito Ponte aliado em frente . 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 Caralho, essa é a classe de Warzone O cara, o Gui, o cara tomou o díblio do Ronaldinho e me chamou de filha da puta, velho Na moral Me expressou, não aguentou, velho Nossa, mano É que eu dei uns tiros, aí ele voltou pra trás, eu fui pra frente, ele veio atrás de mim Eu joguei a flash, voltei pra trás, matei ele vindo Aí tinha outro maluco que não tava sabendo onde eu tava indo Eu peguei ele travado na flash e matei ele Cara, filha da puta Fiquei, caralho, pra que isso? Cê é louco, doeu na alma De camper, mó feio lá também, velho Ah, mano, de novo esse mapa, velho Ah, não, é o último É o mesmo? Eu vou tirar Não, aí eu dei esse mapa também, pelo amor de Deus Deixa eu ver Sai, 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 sai Ó o 50 aí, ó Tá dando de conflita? Ó o 50 Cê é louco, mano Ah, não, aquele esse mapa é muito ruim, velho Gosto não Ó, puxar outro aqui Cê vou o quê? Cê vou o quê? Puxar outro Vamos puxar outro, vamos puxar Puxar, eu entendi você falando tchau, vou ter que ir Eu falei, oxi, oxi Não, ainda não, ainda não Agora é 10h40 ainda, tá cedo Jogar até umas 11 e pouco Se der pra jogar duas, tá bom Se der pra jogar uma, tudo bem Ó, suave É 15 minutinhos cada... é, 10, 15 minutinhos cada uma Puta, que pariu, este mapa também, ave maria Uma coisa pior que o... Capitão de conflitação Zona de conflito Capturem os objetivos e matem seus inimigos Manda aliado acima O inimigo tomou a zona de conflito Vou ver, eu me quero andar... Vou pegar os atalhos Vou pegar os atalhos Tirar eles com ninguém Vocês podem estar Tcharam um torpedo . . . . . A manzoca tava brava. Ah 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 Oh Ah Oh Caralho, mano, eu tenho uma snipada agora Tem um no cantinho da mureta debaixo, filho da puta Caralho, mano, eu tenho um no cantinho da mureta Caralho, cara, eu não tava mirando Caralho, cara, eu tenho um no cantinho da mureta Caralho, cara, eu tenho um no cantinho da mureta Caralho, cara, eu tenho um no cantinho da mureta Caralho, cara, eu tenho um no cantinho da mureta Caralho, cara, eu tenho um no cantinho da mureta Caralho, cara, eu tenho um no cantinho da mureta Caralho, cara, eu tenho um no cantinho da mureta Caralho, cara, eu tenho um no cantinho da mureta Caralho, cara, eu tenho um no cantinho da mureta Passa! 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 Eu vim o primeiro, não peguei. Você já está passando. Devo ver se não tem nada. Está caindo! Está caindo. Você está caindo com o destino? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Inimigo perto da roda. Inimigo perto da zona de conflito. 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 Demorou Se cara o rato vai para o sami O River vai para o sami Daria para o sami A chama do caldo foi a MR 10 147 16 Vou até voltar o band já Porque eu ainda... Não estou fingindo nem para conversar Na minha vida Nem para conversar nada Vamos embora Delixo ao luxo Delixo ao luxo É isso ai mano o Alan está jogando Um Hades mano Tá falando, Alan? Eu tô jogando aquele jogo Atos que eu te falei. Muito bom, viu, mano? Joguinho que, mano, vale a pena, hein? Tô curtindo. Você vê os seus poderes do jeito que você quiser. É aquele joguinho, sabe, de câmera por cima, mano? Nossa, muito gostosinho de jogar. Com a câmera meio de lado por cima, muito bom, mano. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mano, eu nunca joguei esse mapa, né? Já, caralho, mas visitation. Não, mas aqui não. Mano, acho que cê não lembra. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O inimigo está com as ondas de conflito 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 3 5 5 5 5 5 5 5 8 6 5 5 1 1 1 1 Atenção de inimigos imediatos, se cubram! Atenção de inimigos imediatos, se cumpriram os inimigos imediatos, se cumpriram os inimigos imediatos, se cumpriram os inimigos. Atenção de inimigos imediatos, se cumpriram os inimigos imediatos, se cumpriram os inimigos imediatos, se cumpriram os inimigos imediatos. Fique arregando 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 Fique arregando